Cristiano, da dupla com Zé Neto, anunciou que a família toda está com a Covid-19. Esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal Tô na Mídia. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Pois é, pessoal. Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi mais uma vítima da Covid-19 que tá pegando todo mundo, infelizmente, né? O cantor publicou nas suas redes sociais, fez um comunicado avisando que ele, a esposa e os dois filhos, além da sogra, todos estão com a Covid-19. Gente, vamos lá. A Covid chegou na minha família, infelizmente. A gente temeu muito por esse momento, achamos que não iria chegar, mas começa a se tornar um pouco inevitável esse vírus e... Às vezes a gente esquece de levar ele tão a sério como ele deveria ser levado, né? Vamos lá. Vamos falar sobre tudo que tá acontecendo aqui. Então vamos. O vírus, ele chegou até a minha casa, até o nosso lar, através de uma outra pessoa. Eu sei que as pessoas têm a mania de, né, de... De ficar aí atrás da tela do celular, metendo a boca, falando que isso, falando que aquilo. Mas eu não vou entrar nesses méritos. E também não culpa a pessoa que trouxe o vírus até a minha casa, porque ela também não tem culpa. Ela também precisa trabalhar, precisa viver. Vamos lá. A minha sogra tá com o vírus. Ela se encontra num estado muito delicado no hospital. O estado dela é grave, peço orações. A Paula tá sumida do Instagram, porque... Ela tá muito preocupada, muito abalada com a mãe dela. E... Não é fácil, né? Vocês sabem que eu perdi a minha mãe recentemente. Tem sido difícil. Eu tento levar as coisas com uma leveza, com alegria, com bom humor. Porque já tá tão difícil, né? E a gente ficar... Eu tenho muita fé de que vai dar tudo certo, que vai ser só uma fase ruim. A minha fé, ela não se abala. Eu sempre costumava dizer pro Zé, pro Genente, cara, eu não vivo a tristeza antes dela acontecer. Eu prefiro ter fé, manter o sorriso no rosto e encarar com leveza. Porque a gente atrai, acho que se você ter essa vontade de acreditar que vai dar certo, acho que a gente acaba atraindo as coisas boas pra nós, não é mesmo? Mas vamos lá. Então, assim, a minha sogra se contaminou, ficou um tempo em casa isolado, mas acabou que teve que se internar. A Paula também teve o contágio, porque por mais que a gente tentou se isolar, ela deve ter se contaminado antes. Aí o Cristiano também tá com o vírus, a Pietras tá com o vírus. E nesse momento eu era o único negativo, só que a Paula ia ficar sozinha aqui em casa com duas crianças e ela com o vírus. E esse vírus, ele é muito surpreendente. Você tá bem, de repente você tá mal, né? Então eu optei por ficar dentro de casa, cuidando deles e me cuidando. Só que, infelizmente, eu também testei positivo pra Covid. Já tô no fim da minha quarentena, graças a Deus, sem sintomas. Aqui em casa tá todo mundo sem sintomas, as crianças estão super bem. A Paula tem um pouco de dor no corpo, mas a gente tá cuidando com os médicos, então tá tudo bem. Tá bom? Mais uma parte aqui porque o stories corta. Então eu peço orações pra minha sogra, pra Paula. Pra nossa família em si, mas garanto que tá tudo bem, sim. E eu queria pedir pra vocês, eu não vou entrar em mérito do que eu acho que eu deixo de achar sobre lockdown, sobre não lockdown, sobre isso, sobre aquilo. A única coisa que eu quero pedir pra vocês, gente, cuidado. Cuidado porque a coisa tá muito feia. Vocês sabem, quem é de Rio Preto sabe que nós somos muito próximos do HB. do hospital de base da nossa cidade. A gente é padrinho do hospital e a gente tem muitos contatos lá dentro. Contato com o Rafael da captação, contato com o pessoal lá. Pessoal que cuida da UTI dos vírus. A diretora Amália. A coisa tá feia, gente. A coisa tá feia. E hoje eu tô sentindo na pele o quão esse vírus abala uma família. Entendeu? Você ter a mãe da sua esposa, uma pessoa que eu amo muito, que é minha sogra. Então se cuidem. Se cuidem. Eu não vou falar. Eu acho que todo mundo sabe as formas de se cuidar. Então não vacilem. Porque eu sei que muitas pessoas vão falar. Mas você foi louco? Você ficou aí, cara? Eu não podia deixar minha família sozinha. Eu não ia arriscar deixar meus filhos e minha esposa sozinha, isolada aqui. Sem cuidar. Eu cuidei da forma que eu pude. Infelizmente, estar aqui respirando o mesmo ar, acabei me contaminando. Mas graças a Deus, minha quarentena chega ao fim na sexta-feira e eu tô sem sintomas nenhum. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. E se cuidem, tá? Não julguem. Não aponte o dedo. Porque tudo é difícil pra todo mundo. É um vilão que a gente nunca esperou enfrentar. Então é difícil pra todo mundo. Pra todo lado. Tá difícil. Tá muito difícil a situação. Então, eu não vou entrar em méritos do que eu acho, que eu deixo de achar. Porque, infelizmente, Deus me ligue o guarda e você discorda da opinião de outra pessoa. Já é motivo pra pessoa te odiar. Porque as pessoas, infelizmente, hoje não sabem mais respeitar o espaço do outro. Mas, é... O que eu peço pra vocês. Se cuidem. Se cuidem. Porque o vírus tá aí. A coisa tá feia. É isso que eu falo. Se cuidem. Tá bom? Eu sei o drama que é. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que me seguem aqui. Que também já devem ter passado por esse drama na família. O quanto esse vírus, ele abala o psicológico da família. Tá bom? Nós estamos bem. Logo, logo a Paula tá de volta. Minha sogra vai tá de volta aqui em casa. Tá? Um beijo pra vocês, gente. Desculpe os stories longos. Demorei pra aparecer. Pra dar uma fortalecida. Pra conseguir falar. E até pra ter saco. Pra aguentar o que eu vou ter que aguentar aqui no Instagram. Mas, graças a Deus, as boas notícias das pessoas rezando são muito maiores. São 98%, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e se cuidem. É, pessoal. Tá vendo só? Até o próprio Cristiano disse isso lá no começo do vídeo. Vocês perceberam, né? Coronavírus é algo que realmente precisa ser levado a sério. Só lembrando que o Zé Neto também já teve. Se curou. E agora, infelizmente, o Cristiano aí passando por essa situação difícil. Não só ele e toda a sua família também. A gente fica daqui, né? O Cristiano que sempre entendeu a gente muito bem. A dupla Zé Neto e Cristiano. Sempre foi muito solista com o canal Tô na Mídia. E a gente fica daqui, ó. Mandando boas energias pra que você, Cristiano, e toda a sua família possa se recuperar o mais rápido possível. Gostou do vídeo? Compartilha aí. Deixa nos comentários boas mensagens também para o Cristiano. Se inscreva no canal, dá um like pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Salve, galera. Reginaldo Sama. Eu, Tô na Mídia. E você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia. Porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na Mídia. Tô na Mídia. Tô na Mídia.